Salve torcedores vascaínos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias do Vasco. Aqui você fica por dentro das últimas atualizações do nosso time de coração. Eu sou o Jacob e vamos com as últimas notícias do Vasco. CBF escala Leandro Pedro Voadem para apitar Vasco e Botafogo O clássico entre Vasco e Botafogo, na próxima segunda-feira, 6, às 19h, em São Januário, terá Leandro Pedro Voadem, RS, no apito. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, divulgou a escala da próxima rodada do Campeonato Brasileiro e anunciou o gaúcho na partida que promete muitas emoções. Afinal, o glorioso, líder isolado, vem em uma fase e perdeu para o Palmeiras, vice-líder, por 4 a 3, no Nilton Santos. Além disso, criticou muito a arbitragem por conta da expulsão do zagueiro Adrielson, antes da virada do rival, por volta dos 25 minutos do segundo tempo. O acionista majoritário da SAF, John Testor, invadiu o campo e chegou a cobrar de forma veemente Braulio da Silva Machado, FIFA SC, responsável por conduzir o jogo. O Vasco chega com moral para o clássico, depois de vencer o Cuiabá por 2 a 0 e respirar na luta para fugir do rebaixamento. Gabriel Peck e Orellano fizeram os gols cariocas na Arena Pantanal e, portanto, elevaram a confiança do grupo. Por outro lado, o Botafogo soma duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro e vê o Verdão ameaçar sua primeira posição. Hoje, aliás, a diferença é de apenas três pontos na tabela. Apesar de toda a polêmica no jogo entre o Alvinegro e o Palmeiras, Braulio da Silva Machado seguirá apitando os jogos da Série A. Afinal, para a 32ª rodada, ele vai comandar o duelo entre Grêmio e Bahia, que acontece neste sábado, 4, às 19h30, em Porto Alegre. O juiz foi bastante pressionado e criticado pelas decisões em campo no Newton Santos, mas a CBF o manteve no quadro de escalas na competição nacional.